Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quem que não tem um cepo de madeira? Ah, tenho certeza que todas tem um cepo de madeira. Mas esse é supremo. Esse é um cepo bem duro. Sabe qual é a diferença entre você e um martelo bem forte? É que tu... Um martelo bem forte. Eu desisto. Poxa! Cepo porque não me nota como eu queria que você me desse. Mais impacto. Poxa! Cepo estou te golatrando suas fotos do Instagram. Todas tô salvando. Poxa! Cepo porque não me nota como eu queria que você me desse. Bendo! Poxa! Cepo estou te golatrando suas fotos do Instagram. Todas tô salvando. Poxa! Cepo porque não me nota como eu queria que você me desse. Madeira! Poxa! Cepo estou te golatrando suas fotos do Instagram. Todas tô salvando Estou ficando louca e desesperada As minhas amigas se acham feio e sem graça Vou emprestar um palito de fósforo Pra todas elas ver o jeito que sorri Tô louca, louca por você Eu tô ficando louca de verdade, é sério Vai por mim Poxa Porque não me nota como eu queria que você me desse Bem duro Poxa Estou te golatrando suas fotos no Instagram Todas tô salvando Meus amigos estão doidos, dizendo que sou trouxa Mas eu vou fazer o que se você me deu Madeira Não queria ser assim Não sei o que aconteceu Mas quando você chegou, meu Buraco Não te escolheu Já tive algo Tipo o da padaria, o da sala, de aula Amigo da minha prima Mas com você foi tão diferente Dou bloqueio nos contatinhos E você não me entende Poxa Porque não me nota como eu queria que você me desse Madeira Poxa Estou te idolatrando suas fotos no Instagram Todas tô salvando Tchau 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 Tchau